Vai levando os meus sonhos, vai levando os meus sonhos, arrastando o meu mundo Vai, vai saindo dos meus braços, me deixando em pedaços, me magoando tão profundo Vai me deixar, vai me trocar, por uma aventura Vai me deixar, vai me trocar, isso é loucura Vai me deixar, vai me trocar, por uma aventura Vai me deixar, vai me trocar, isso é loucura Deixa o seu coração e sua partida, pode afirmar a sua vida Nem me deixar, vai me trocar, por uma aventura Vai me deixar, vai me trocar, isso é loucura Isso é loucura Peço um pouco antes da partida, pode afinar a sua vida E nem vai chamar, por uma aventura E eu não te engano Vai me deixar, vai me trocar, por uma aventura Vai me deixar, vai me trocar, por uma aventura Vai me deixar, vai me trocar, isso é loucura Vai me deixar, vai me trocar, por uma aventura E eu não te engano Por uma aventura